Bem-vindo ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Samsung Galaxy A04e. O vídeo de hoje você vai ver como digitalizar documentos usando uma incrível função aqui que funciona muito bem nesse smartphone. Você vai ver que você não precisa de uma impressora para que você faça isso, muitas pessoas não têm uma impressora em casa e a impressora faz isso muito bem, que é você colocar ela na função scanner e você pegar um documento físico e transformar ele em um documento digital. No exemplo que eu vou dar para vocês, vou pegar aqui, poderia ser qualquer coisa, apenas pegar um bilhetinho aqui, que eu quero transformar esse bilhetinho em algo aqui para a parte que é um bilhete físico, mas trazer ele para o digital. Então eu vou trazer ele aqui para um formato que eu consiga ter ele arquivado, guardado no meu celular ou até enviar. Isso acontece muito, por exemplo, se você está com um currículo físico e uma pessoa, uma empresa pediu para que você envie esse currículo de fórmula digital, como que você ia transformar um arquivo físico para um arquivo digital? Ou precisar mandar um comprovante de um apagamento de conta, de luz, de água, de internet, entre várias possibilidades. Esse é apenas um exemplo do que vocês vão ver. Temos uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que nós vamos utilizar um aplicativo seguro, rápido, prático, que funciona muito bem. A má notícia é que o aplicativo que já tem nesse smartphone, que é esse aqui, ó, meus arquivos, o gerenciador de arquivos desse, sei lá, Samsung, ele não trouxe, não traz essa função de forma nativa, você mexe nele aqui, e ele não tem exatamente essa função de digitalizar. Mas a boa notícia, como eu disse, é que você pode ir na PreStore, inclusive na descrição do vídeo eu vou deixar o link direto para esse aplicativo, mas você pode também você mesmo só pesquisar ele aqui, e depois que você pesquisar, você já instala. Você vai digitar por Files. Quando você digita Files, ele vai vir aqui alguns aplicativos, e você tem o Files do Google. Então, se você pesquisar por Files, ele vai vir aqui, ó, Files do Google, você toca em cima, e vai ter o nome desse aplicativo. É o Files do Google, da empresa Google LLC, aqui com esse logo, aqui é o aplicativo oficial dele. Alguns celulares, smartphones da Motorola, algumas marcas também trazem esse aplicativo já de forma nativa. Então, você tem ele aqui, de uma empresa confiável, e você pode instalar. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar aí para vocês um link direto com esse aplicativo na PreStore. Aí você simplesmente instala. Então, vamos lá, instalar. Instalando o aplicativo dentro de instantes ele vai instalar. Confere aí se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreva. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos, e assim você aprenda o conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade mesmo, porque aqui no nosso canal, todos os dias, temos passo a passo para fazer funcionar o que você precisa. É só seguir aqui comigo, que com certeza você aprende muitos recursos, muitas funções dos seus dispositivos de uma forma fácil de usar. Então, tá lá. Files do Google, eu vou clicar em abrir. Ele vai abrir agora um outro gerenciador de arquivos. Temos lá os meus arquivos da Samsung, e agora temos o Files do Google também. Os dois podem funcionar no celular, cada qual com a sua função. Aqui eu vou clicar em continuar para dar permissão, se ele pedir a permissão, autorizar a permissão que ele poderá modificar e ver arquivos, é um gerenciador de arquivos. Clico em ativar, e pronto. Diferente daquele meus arquivos lá, daquele aplicativo, olha o Digitalize. Já apareceu na tela, é uma nova função que foi colocada no Files da Google, Digitalize. É isso que nós precisamos da função que me permite digitalizar um arquivo, sem a necessidade de ter uma impressora. Beleza? Digitalize. Coloquei em Digitalize, olha como ele é prático, olha como ele é fácil. Ele tem uma captura automática, e temos também a opção manual. Aqui em captura automática, se ele identificar que tem um texto, um arquivo, algo na tela, ele vai capturar da forma que ele acha mais interessante. Vou colocar o mesmo bilhete aqui de testes, e olha o que ele vai fazer, ó. Verificando. Então, tá lá verificando, e ele já vai ver, ó, o que tem ali, ó. Temos ali, uma opção, ele vai verificar se ele pode fazer essa captura aqui, ó, verificando e fica imóvel. Como esse aqui não é um arquivo retangular, um arquivo que tá tão fácil ali no formato retangular, ele pede para que eu fique um pouco mais distante, para que ele gere, ó. Então, ele gerou da forma que ele achou. Como é um coração, nesse exemplo que eu quis trazer, mais pelos textos, ele não pega tanto. Mas quando é retângulo, eu fiz vários testes aqui, e ele funcionou super bem. Então, o que eu vou fazer, eu não vou fazer dessa forma aqui automática, mas você pode testar. Vou descartar, e vou fazer ele da forma manual. Então, eu cliquei em digitalize, vou em manual, e agora sim, depois que eu vou aqui nessa opção de manual, ó, aqui nessa opção de manual, na verdade aqui eu fui em fotos, é aqui, ó, manual, ele vai fazer agora um recorte também, ó, que agora eu que posso possibilitar ali a forma que eu quero, ó. Então, captura manual, manual, quando eu encontrar aqui a melhor posição aqui também, eu posso fazer eu mesmo esse recorte. Então, vamos ver, vamos ver aqui mais para frente. Então, vamos lá, beleza. E aí você coloca, vamos, eu estou tentando trazer ele aqui para trás do tripé de gravação. Então, tá lá, ó, pegou dessa forma. E o que você pode fazer que é mais show de bola ainda desse aplicativo é o seguinte, você tem a função que já gerou a primeira folha. Eu poderia pegar de novo, ó, essa parte aqui, mais um arquivo, clicar em mais, eu quero que esse arquivo tenha duas opções, ó, quero que ele tenha duas folhas. Aí eu toco aqui de novo, faço a posição, e toco aqui de novo para que ele grave. Eu posso fazer isso, então, para mais páginas. Uma, duas, três, mais páginas. Quando eu estiver satisfeito com isso, eu vou clicar em concluído. Cliquei em concluído, e pronto. E agora ele vai gerar, e ele já gera um arquivo show de bola que pode ser compartilhado. Porque ele não vai gerar imagem. Muitos locais, quando você vai enviar os seus arquivos, eles pedem para que o arquivo esteja em PDF e não somente imagem. Quando você vir aqui, ó, ele criou uma página chamada Scanned, Scaneamento, aqui em documentos, está aqui em recentes. E eu clico aqui, ó, clico nos documentos escaneados. Temos um documento escaneado que está com o nome PDF. Eu posso tocar em cima e vou ver esse arquivo que está em PDF, com uma imagem, que era aqui, ó, um arquivo físico. Transformei um arquivo digital com a parte das folhas aqui que ele vai fazendo. Ele vai criando esse arquivo aqui. Posso depois dar um nome para ele, porque ele criou aquele nome que ficou um pouco estranho. Eu posso clicar aqui nessa opção, renomear, e dar um nome para ele, ó. Vou colocar aqui, esse aqui é o nome desse meu arquivo. São mensagens. Mensagem, mensagens. Eu clico aqui, ele vai renomear, e pronto. Temos aqui um arquivo que eu posso compartilhar, um arquivo em PDF, com essas imagens do que eu precisava, imagens, contas, currículos, qualquer coisa. E ele fez de uma forma muito show de bola, muito fácil e muito prática. Não sai do vídeo ainda sem antes conferir aí na tela a indicação do vídeo que vai aparecer e também a nossa playlist. Continue aqui no canal, te encontro no meu próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.